Paraná, Paraná, Paraná 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 O teu pai é um fuleiro, tua mãe é boidela Num dia que eu lutar nela eu só deixo no Ceará Minha mãe é boidela e a sua é boa também É feito, vai dentro do trem, nenhum cão não quer levar Canta pra dez e pra cem Eu canto até com esse menino Que o negócio dele é fino, mas depois vai trocar Eu falo do menino, eu fui menino também Tenho outro, meu velho, já tô na mesa Eu já cheguei de Belém Eu sou um recém-chegado Meu cara canta rimado na toada que pega Eu mostrei o recém-chegado passando pra aquele lado Porque o lugar de viado ficou do lado de lado Me chama de viado, mas tua mãe me chamam Quando eu deito ela na cama eu faço a véia assim Ei, ei... para! Você é lá sag underlying, meu Aqui vale todo Não senhor, não senhor Ih, é tá com random Não czy, from going to be, male Sterkum Eu não gostei Você não gostou Você não gostou Porque eu lasquei sua mão Não senhor Vai a maioria aqui gostou Gostou e eu provo Kendo que eu prov Eu quero ver Quem gostou que eu lasquei a mãe dele, bata palma. Quem não bater palma é viada. Bora, bora. Tem viada pra lá. A partir de agora, vamos mudar de pau pra cacete. Eu e você? Nós cantamos o desafio da mulher magra e da mulher gorda. Exatamente. Vamos cantar agora sobre a natureza. A natureza? Nós dois. Agora aí é coisa boa. Você canta? Canto. Vamos cantar agora sobre a natureza em nome de passarinho. Na passarada do Brasil. Na passarada do Brasil. Agora aí eu canto. Agora só em nome de passarinho brasileiro. Poxa, eu canto. Então você colocar passarinho estrangeiro no meio, você já perdeu. Ainda mais passarinho do nordestino. É, não, do norte, do Brasil, tá bom? Eu digo assim, o assunto é esse, eu digo. Eu sou peneira gavião, sou peneira gavião. Como é que eu digo? Aí você diz, eu sou gavião peneira e eu sou gavião peneira. Só isso aí? É isso. Eu digo atrás todinho, rapaz. Tu diz? Vem agora. Cuidado pra você não errar. Erro não, pode errar. Se você falar, se você não cantar em nome de passarinho, o pessoal aqui é pronto. Rapaz, eu sou estudado, eu tenho três faculdades. Não, mas pra cantar em nome de passarinho não precisa ter muito estudo não. Mas tem que ser estudado pra dizer o nome. Não, não senhor, eu vou botar o refeito. Vai ser ligeiro. Vai, 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 vai. Eu sou peneira gavião, eu sou peneira gavião. Eu sou gavião peneira, eu sou gavião peneira. Sou beira, eu sou mergulhão, sou beira, eu sou mergulhão. Sou mergulhão beija-frô, sou mergulhão beija-frô. Eu sou peneira cololô, eu sou peneira cololô. Eu sou cololô peneira, eu sou cololô peneira. Sou o bico de cebola, sou o bico de cebola. Sou cibola bem que vi, sou cibola bem que vi. E eu sou o Rololambu, e eu sou o Rololambu E eu sou o Lambu, Rololambu Rololambu não, ei, para aí, para aí Aí não, você parou porque Isso aí não é coco não mesmo Rolinha é passarinho não, velho Você tá com cachorrada? Você me perdeu Eu perdi não, então prove que é Rolinha Eu provo que Rolinha é passarinho Você parou porque você não estudou Quem estudou sabe disso Até o rapaz aqui, o jovem que estuda, ele sabe Não vai deixar eu mentir Fala a verdade, amigo, seja um cara sincero Rolinha é passarinho não é, amigo Não, fala a verdade É ou não é? Aqui um rapaz que entende Rololambu Rolinha é passarinho não, velho Rolinha é passarinho não, velho Você que não estudou, você que não sabe Aí é? Estou preparado? Estou preparado Vamos tentar agora o desafio mal criado Agora lascando Um entrando dentro do outro Lascando para atorar Valendo tudo e avisando, mais uma vez Quem quiser dar uma força levando um cervezinho até R$ Vocês querem que eu cante aqui o quê? Vocês querem que eu cante a vida de corno Minha vida de menino A mulher feia e a mulher bonita Eu quero que eu faça um desafio Lascando ele e a mãe dele Ele e a mãe dele Pode lascar a mãe dele? Pode! Pode, tá vendo? Isso Beleza Ele não tem mãe não, pessoal A voz do povo é a voz de Deus Por quê, rapaz? Pode cantar lascando a minha mãe Não tem problema não Só que tem uma coisa Enquanto você canta lascando a minha mãe Eu lasco a mãe de quem mandou, tá? Bora cantar Londres Mas vai desafio Beleza É valendo tudo agora Tá valendo tudo É brincadeira A sorte de você De que eu vou lascar e a dele Não sei que a dele A do povo não vai Só vai lá nós Vai lá Vamos relatar agora Desafio mal criado É mais uma Que tá no CD E é 10 reais E quem interessar Aproveita Que é de um caminhão de CD Que nós trouxemos do Ceará Sim Só sobrou aí uns 10 ou 15 agora Vendeu tudo? Não O resto caiu tudo na estrada Com o motorista B Vira o caminhão Que faz o que nós se dano É verdade E você Parece que o pessoal aqui Tem menos aparelhado de som Do que em São Paulo Aí sim A semana passada Eu tava em São Paulo Mas ele É Cantando lá no parque Piracuera Passou dois rapazes Disse repentistas Sim Tem CD e DVD Eu disse Tem 42 E daí? Comprou tudinho de uma vez só Comprou porque era fã Não é porque era fã De nós dois não Quem era Pedro? Era o fiscal da prefeitura O rapaz Para que nós se moca Para que perda tempo Pera aí Deixa eu botar um copo pra você Desafio 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 Uma piada Uma vez Parando tudo Pode vir Lá vai tá Ô Paraná é Paraná E Paraná é Curitiba João Pessoa é Paraíba E Quartal é Ceará Se quiser cantar e se não canta Cala a boca Porque com canto e garfoca Nunca vai me aceitar Se quiser cantar e se não canta Cala a boca Porque com canto e garfoca Não dá pra me aceitar Se quiser cantar e se não canta Cala a boca Porque com canto e garfoca Não dá pra me aceitar Não abri da minha boca E agora é mais diferente Tem um pedido decente Na rima nós tem que entrar Um pedido de toda gente Pedido de quem me pede Eu abro a porta da série Faço de repente passar Vai cá no nosso na hora Você vai Eu também vou Eu levei Eu tinha outra gordura Ele é ruim Deu farrapar Você é embolador É do mesmo jeito de mim O tempo ficou ruim Eu vi a coisa fria O tempo não tá ruim E meu percebido proviso Eu vou pisar no barro lixo Eu quero é ver você catar Eu vou bulir no meu juízo Você vai bulir no seu Aí um carro sem ter pneu Não vai pra nenhum lugar Joga o seu oitêndoneiro E coloca o teste pra fora Mulher feia Só namora Quando as bonitas não dá Mas você é uma cartora Que você não é de nada Você só tem cachorrada Quando a banha quebra em casa Eu me pego na virada Pra sabotar caderninha Mulher de galé galinha Dovemos contra a azar Eu vou sempre ver atrasado Jumenta de espadoada Folha das pontas virada Infeliz escurambado Maloqueira aposentada Um da dica da leão Seu maloqueiro ladrão O cabueta de bolô Nem o peito se adotou Você não tem delícia Eu gosto de chuveta atrás Sem lugar da calabula Porque você não tem a boca Não dá valia Tua família todinha Da primeira geração E o teu pai é um ladrão E tua mãe uma galinha Tuas irmãs todinha Fugiu com o mal de suado Teu pai é cor de viado E tua mãe a mulher é minha E sobre a pantalha Sem lugar da calabula Porque você não tem a boca Não dá valia Eu nem tava pra casar Mas houve o impedimento Só porque o casamento A noiva mandou acabar Ele pegou a jeitar Uma jumenta do vizinho Saiu pelo caminho Eu quero dizer o povo Nasceu no jumento novo É esse véio todo mundo Saiu pelo pé na tarde Sem lugar da calabula Porque você não tem a boca Não dá valia Eu era desse tamanho Tua mãe era solteira Chegando na gafieira Me chamou pra tomar banho Ela disse nem sacanho Ligou seu corpo no meu Tua mãe beijava eu Beijubinha, beijuinha Quando foi com 15 dias Esse viagem nasceu Você não tem a boca Sem lugar da calabula Porque você não tem a boca Não dá valia É esse cara namoreiro Que uma vez na Bahia Namorou com uma linha Filha de um manhoqueiro Só porque tinha dinheiro Bateu um papo com ela Quando foi beijar ela No quarto da moça errou Na hora que ele beijou Foi na manhoca do pai Ele foi numa pescaria E aqui dessa região Foi ele e esse negão Eu tô lembrado até do dia Entraram na água fria E a pescaria foi boa Era o negão da canoa Era esse negão pescando E esse riagem gritando amigão da barabouro Oh, amigão da barabouro Alô, Conce peço Você pescou Eu nunca pesquei meu lad Pescorro o brabo Por mim, os namoro de hoje em dia Mais não é falando das moças daqui nem Das minhas irmã que não presta ai é velho? é graças a Deus eu ainda tenho três irmãs solteiras e daí amigo? tudo é legal e bonito as minhas irmãs são bonitas? bonitas, isso ai quem está vendo eu mesmo que está vendo as minhas irmãs é verdade já arrumou o namorado conversa com ele aí vem dar certo não não, aí vem o cara não levar sorte com mulher mas vem com homem dá certo e agora está liberado, tem o enviado está casado mesmo, não tem nada a ver vamos cantar mais um é você, é brincadeira viu viado viado mesmo respeita o cara, tá aqui é a juventude e aqui o cara gosta de mulher eu não chamei ele de viado, ele sabe que eu estou brincando é uma brincadeira no show da gente o cara gosta de mulher amigo, aí é normal, tudo bem gosta ou não gosta amigo? gostar de mulher ele gosta, difícil as mulheres gostarem de você quero que ele não fiquem boas é verdade vamos lá eu amo a minha mulher porque ela é de primeira e ela bota sempre em mim eu acho que isso é besteira e o importante é que ela dá dinheiro pra eu fazer a feira eu vou conformado nessa conta de ninguém quem tem inveja de mim vem a ser gostam hoje em dia eu tenho casa, tenho até carro importado e a minha mulher me deu no dia dos namorada eu dirigindo o carro e ela com ele agarrado eu vou conformado nessa vida de ninguém quem tem inveja de mim vem a ser gostam mulher e pra mim mulher e pra mim que a minha é difícil de encontrar tudo que eu quero na vida ela promete me dar é por isso que nesse mundo eu nunca vou me abandonar sou um corno conformado nessa vida de ninguém quem tem inveja de mim vem a ser gostam sou um corno conformado além disso convencido gosto de andar cheiroso bem caçado e bem vestido e eu sei que minha mulher eu posso mais de 10 maridos sou um corno conformado nessa vida de ninguém quem tem inveja de mim vem a ser gostam meu pai é pernambucano é um homem competente disseram que ele é corno ele já tá consciente ele é presidente dos corno e eu sou vice-presidente sou um corno conformado nessa vida de ninguém quem tem inveja de mim vem a ser gostam o chifre ficou pro homem mas o goi é enxerido fica usando nosso chifre pra ficar garantido se chifre nascesse em corno eu já tinha nascido sou um corno conformado nessa vida de ninguém quem tem inveja de mim vem a ser gostam tem corno que manda até a mulher jogar e beber ir pra praia tomar banho dançar e se remexer você pode não ser corno mas tem vontade de ser sou um corno conformado nessa vida de ninguém quem tem inveja de mim vem a ser gostam tem o chifre do cachimbo que nunca viu eu fumando a mulher dele é quem perde cigarra quer ver passando e o besta não dá fé aqui e o fumo tá entrando sou um corno conformado nessa vida de ninguém quem tem inveja de mim vem a ser gostam o chifre do cozinheiro pra quem não sabe é aquele manda a mulher ir à rua quem faz a comida é ele tem o negão botando o garfo no bife da mulher do sou um corno conformado nessa conta de ninguém quem tem inveja de mim vem a ser gostam tem o chifre do radialista tem chifre que só o cão sabe que é mas não diz quando tá na locução manda alô pra todo mundo menos para o ricardão sou um corno conformado nessa conta de ninguém quem tem inveja de mim vem a ser gostam essa história de corno pois já virou um porém quando um corno vai saindo é hora que o outro vem e quem não bater as palmas porque é corno trouxe corno quem não bater falta a cor o assunto agora é esse e agora é mais um merendo vamos bater no padeiro e eu quero é cantar ligeiro lá vai rir assim e pois agora brasileiro vamos dar um trocado um desafio malcriado da caveira arrebentado aquele tá até riado e o telefone tocando a casa do Bahia cobrando você tem que pagar e o marido chamando dizendo não se atrasa tá chamando ele pra casa e o povo tem que pegar chegar na tua casa papo que você não chama tenha cuidado irmão que a rima vai se amarar se você pra mim é ladrada cala a boca as alanzoso tu além de xixi fluto não tampura seu lugar tu me chama de xixi fluto que eu moro com a tua mãe que a véia nem toma banho e nem lave mal que você fala de mal mãe mas na sua ninguém fala que a sua só de bengala e é véia não tem nada com bengala seu amarelo safado tá pagado e cutelado arrebentado seu moleta da lejado nego feio de chibadeiro arroz de macumbeiro caminho de puta passado o teu pai é o fuleiro e a mãe dele é uma rega quando o solta o outro pega quando o dedo se minha mãe é uma rega e a sua é uma galinha ela te dá uma casinha pra esse velhinho cheirar olha a minha filha olha a filha vai me danar vai me danar ai eu entendi agora já que você quer lascar a minha família eu lasque a minha família todinha eu lasquei a raça todinha você lasca pô da partida agora faz de quanto que você vai nascar meu pai não tem nada a ver meu pai não presta oxê meu pai é caminhoneiro eu sou repentista eu sou revoltado com meu pai você é revoltado com teu pai? sou sou por que colega? porque quando eu era pequeno quando eu tinha 14, 15 anos meu pai não queria que eu fosse repentista oxê porque se eu fosse repentista eu ia viajar mais do que ele aí ia viajar ao Brasil? ai quando eu viajava eu deixava minha mãe sozinho em casa ai ele ficava invocado e é? ai quando ele voltava de viagem ele batia em mim eu digo você bate em mim vei eu vou apanhar porque eu sou seu filho sim ai quando eu ficar de maior idade onde eu chegar eu lasco você quer lascar teu pai? e ele não acreditou não eu lasquei eu fui um repentista lascando meu pai como é que foi o repentista? diga ai ai o assunto agora deixa eu dizer assim eiii quem é um cara safado? como é que eu digo? ele diz assim é seu pai, é seu pai quer dizer que é seu pai? quer lascar digo não eu não vou lascar seu pai porque ele nunca me fez nada e dai eu lasco é você e ele porque o filho que fala do pai não vale nada verdade quando o filho fala do pai tem que letar no cacete também rapaz quem sabe que tu tá certo? eu lasco mesmo rapaz o meu pai nem conta que nem presta eu nem meu pai nunca presta eu lasca nós dois vocês dois pronto, deixa eu dizer assim eiii quem é dois caras safados? é você e o seu pai é você e o seu pai é você e o seu pai, tá bom? eu lasco ele vai ser ligeiro vale tudo colega vale tudo vale tudo é lá tudo nessa eiii é você e seu pai 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 quem é dois caras safadas? é você e seu pai doeu e sua avó o assunto que lhe pariu e o corpo que lhe amassou o seu negro que lhe amassou o seu negro com a égua eiii eiii doido tu endoidou amarelo? o que eu endoidei? não, não é lascando a família toda não vale tudo não, vale tudo chamar tudo quanto não presta ai é? vale tudo assim vale tudo assim quem é dois caras safadas? é você e seu pai foi na minha terra quem é que não canta nada você diz assim é você e seu pai meu amigo na minha terra quando o pai e o filho não presta desgraça a família toda tem que lascar a razão não pode é assim vai de quando que o senhor maquia meu pai pronto vai de quando que ele é meu pai vai de quando que ele é meu pai ele chegou aqui agora ai foi ai não tenha medo não pode lascar é valendo tudo é assim ó LG é você e seu pai 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 e quem é ponha da mulher é você e seu pai rouba na praça da sede é você e seu pai 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 É você e o seu pai, quem não me sinto uma broma É você e o seu pai, quem lascou a tua mãe Foi você e o seu pai Tu falou que é a tua mão Você tá chorrado, você tá chorrado O problema é seu, né? Todo mundo viu, todo mundo foi, Moreno Eu perguntei assim, quem lascou a tua mãe, como foi que ele falou? Foi aí, papai? Foi aí, papai, lasquei tua mãe? Foi aí, papai Você quer cantar lascando? Lascando é o ralento Esse bicho agora pega, velho E você parece meu pai todo dia, senhor Será que esse homem não é meu pai? Meu pai faz oito, dezoito anos que saiu do mortério Tá com o mundo viajando E se ele for meu pai, eu começo agora Mas como é? Meu pai morreu em 82, senhor morreu, pô? Então não é meu pai não, velho Eu pensei que era meu pai Eu brinquei com ele, mas nem a mim bateu brincado É brincadeira Desculpa aí, é brincadeira Eu brinquei com ele, mas nem vai ter brincado Tem que brincar com os adultos, mesmo com as crianças Tá com o tamanho do homem, rapaz Tá vendo? Todo mundo escutando o repetista se lascando e não vejo ninguém pagar Vou ver quem dá um agrado e a moça que tá de lado pode pegar e gravar Vou dançar, vou dançar Quem é que dá um trocado e quem não pagar é viado, só é homem quem pagar Vou amar, vou amar É todo mundo escutando e o repetista tá rimando e qual é o primeiro a dar? Ele é o primeiro a amar Quero é saber do primeiro e do quarto e do derradeiro, lá vai rima sem parar Quando eu falei no trocado, aí já correu um viado somente pra não pagar Ele é o primeiro a amar Homem de bom coração, doutor de bom coração, quanto é que você vai dar? Vou amar, vou amar Ah, doutor, a mão no bolso e um apaga desse moço que não vai brincar de deixar Vou amar, vou amar Se eu fosse uma menina e eu beijava e esse moço dava um beijo no pescoço Com naria a venda e ficava tudo, levava pra aquela esquina pra gente se dividir E na hora de sair na sua boca eu beijava e abria as pernas e beijava sua mandioca É assim que a gente em casa do doutor tem voz de garganta e lá vai rima sem parar Muito obrigado doutor e na mandioca do senhor a mãe dele vai segurar Vai lá o outro que vem moreno que é de invejo, de gordão quando vai de ver Ele bem lhe ama Ame seu morenão, o irmão da vera, verão, oh, ele bom O negão me deu um trocado, que meu pai virou viado, quem não paga vai virar Eu me chamei do negão, isso é duro que só o cão não tem nada pra me dar Vai lá, o outro que confere que eu já cantei, tá querendo quanto mais nesse lugar Ajuda ele pessoal, o outro que tá presente Moreninha, tô pergente, tô pedindo, como é que ele tá? Ele bem, vai amar Vai de piquinho na ureia, quando chega na cadeia os tarados vai adorar Ele bem, vai amar Eu quero é cantar rimado, doutor é civilizado, mandou desce pra eu cantar Ele bem, vai amar Mas ele é outro cidadão, e o homem quer portidão, quanto é que o senhor vai dar Ele bem, vai amar Cabelo já tá branco, mas tem dinheiro no banco, que é pra com mulher gastar Ele bem, vai amar Diga se você me ajuda, que a minha mãe tá buchuda, foi você que dormiu lá Ele bem, vai amar Me der qualquer um trocadinho, que eu tô meio desmatelado de 15 dias pra cá Ele bem, vai amar O peito é do cidadão, homem de bom coração, mulher de filha, rapaz Ele bem, vai amar Me diga isso se eu pago, senão eu jogo uma traga pra os ladrões roubarem Ele bem, vai amar Mande pra mim o dinheiro, me sentire o meu pandeiro, que é que eu não quiser mandar Paga logo, cê é pregado E a calma, companheira, seu amarelo fuleiro, você manda aí pra lá Ele bem, vai amar Cidadão, me sete e rodo, dois rei azelos, deixou com dez do lado de cá Ele bem, vai amar Você de camisa vermelha, é ouro, quem numa areia, quanto é que você vai dar Ele bem, vai amar Só que tem um cunhado, cá depois dele contado, não dá uma guaraná Ele bem, vai amar Fica lindo, companheiro, qual é outro brasileiro, quem tem grana pra gastar Ele bem, vai amar E aquele que tá com fim, vou tratar um desafio, já correu pra não pagar Ele bem, vai amar Deu a carreira do cal, só levantou a mão, já correu pra não pagar Ele bem, vai amar Sua vez, meu companheiro, me sentire o meu pandeiro, que eu tô doido pra cantar Esse é rico pra donar Eita, carteira bonita, se eu fosse uma catrita, eu vou ir até furar Eu vou viajar Dois reais ele me do, eu vou me chamar de fachor e eu vi o casal pagar Dois reais ele me do, eu vou me chamar de fachor e eu vi o casal pagar Dois reais ele me do, eu morei não, rapaz de boa atenção, cidadão é popular Ele bem, vai amar E esse é aposentado, e o que é bom está guardado, todo meio vai lá buscar Ele bem, vai amar Dinheiro caiu no chão, até o vento é ladrão, tá treinando pra roubar Ele bem, vai amar Cidadão que não tem, melhor do que Deus ninguém, maior do que Deus não há Paga logo, cê é pré-ar Balançou com a cabeça, Deus queira que ela endoideça, quer pro diabo carregar Ele bem, vai amar Tô brincando, cidadão, rapaz de boa atenção, consegue que o senhor vai dar Ele bem, vai amar E essa aqui tá procurando, o enfermo tá encontrando, tá de sexto a cara Ele bem, vai amar E se tá desempregado, ele tá doido, tá marcado, não tem nada pra dar Olha o dinheiro lá de lá, o doutor fica presente E esse cojou de repente, quem é que falta pagar Ele bem, vai amar Muito obrigado, senhora, e o verso é feito na hora, e o rapaz vem ajudar Ele bem, vai amar Lali a motoqueira, botou dentro do pandeiro, e o vento já vem tirar Ele bem, vai amar Valeu, presta atenção, pega o dinheiro no chão, faça o favor de tragar Eu vou viajar Entregue o meu dinheiro, num assunto do pandeiro, e essa aqui é popular Ele bem, vai amar Véinha aposentada, e eu tô mesmo mantelado, e essa aqui reajeitada Ele bem, vai amar Ô moço, muito obrigado, tá certo, seu namorado, e onde diabo aquele tá Eu vou viajar Muito obrigado, casal, na sua terra natal, se pedir, eu sei falar Ele bem, vai amar O reino da minha cor, deu o voto, é meu favor, enquanto é que você vai dar Ele bem, vai amar E se deu uma quantia, se desse, mas eu queria, mas como não deu destaque Ele bem, vai amar E essa aqui já resolveu, na sua terra choveu, e na minha só fez pingar Ele bem, vai amar Você tá aposentado, e eu tô duro e acabado, consegue coroadar Ele bem, vai amar E essa aqui tá procurando, meu juiz tá virando, quanto mais puxa, mais dá Ele bem, vai amar Vou lhe chamar de doutor, de capitão, governador, e tem grana pra me pagar Ele bem, vai amar E eu chamei de doutor, também o que ele mandou, não dá uma guaraná Ele bem, vai amar Eu vai rima pro paeiro, e o bacana pro paeiro, e o senhor, como é que ele tá Ele é onde está Ele tá velho, feio de um gão, afinal do rei leão, deixa esse homem pra lá Eu vou viajar E essa aqui deu uma trocada, e eu quero cantar rimado, na hora, quanto vai dar Ele bem, vai amar E a loura tá assim mesmo, num amendoim, não vai mais a levantar Ele bem, vai amar E essa aqui tá com a dor, que não é de uma bicha louca, nem eu vou te comparar Eu vou viajar E a loura tá telefonando, a casa do Bahia ligando, tá na hora de pagar Eu vou viajar Com a propostação, não paga, não fica não, tá terminado de cortar Eu vou viajar Com loura e eu tô brincando, e a doutora tá parando, tá louco do lado de lá Ele bem, vai amar Doutora pra gente é belo, uma mulher que nem aquela, e é difícil pra rapar Eu vou viajar Doutora deu um dinheiro, e cê diz, meu pandeiro, quanto a doutora vai dar Eu vou viajar Você não me pagou não, Deus queira que os ladrão limpe e siga até roubar Eu vou viajar Vou fazer um paradeiro, meu amigo, companheiro, quem é que falta pagar Ele bem, vai amar É estudante presente, e essa mocinha decente, nunca vi que engaguejar Ele bem, vai amar Você não me pagou não, não pagou o meu baião, e eu comecei a gaguejar Eu vou visitar O senhor com a mão no poço, o senhor com a cora no pescoço, vem na hora, me danar Eu vou visitar O cidadão da minha dor, deu um voto a meu favor, qualquer que o senhor vai dar Eu vou viajar Vai lá pra lá, trombadinha, cheirando essa murrinha, leva a sacola pra lá Eu vou viajar O cidadão, deu um cedinho, vai lá bora o meu pandeiro, manda qualquer um dinheiro pro rapaz ver ajudar Eu vou viajar Essa quinzinha ajudou e é bacana, é admirador da rima que eu deixar Eu vou viajar Pessoal, muito obrigado, o povo civilizado tá na hora de pagar Eu vou viajar Eu avistei o doutor e ele é admirador, parou do lado de lá Eu vou viajar Eita, bigode perfeito, se o meu fosse desse jeito eu não mandava tirar Eu vou visitar Esse doutor de bigode, você parou no pagode, quanto é que o senhor vai dar Ele é bem a amar Mande, qualquer um trocado, qualquer coisa de lá, diga quanto o senhor dá Eu vou visitar Você dá o que quiser, o que puder, o que tiver, boa vontade de pagar Tá ruim dele mandar Eu chamei ele de doutor e até de governador e o peste não quis pagar Eu vou viajar Esse doutor de bigode, eu vou parar O baião tá na hora de parar Ele é bem a amar Morena dos cabelão, moçando de boa atenção que ficou do lado de cá Ele é bem a amar Moçando a ele pra mim, você nunca foi ruim, nunca foi, nunca será Eu vou visitar Ela tá de braço cruzado, mas tem dinheiro guardado e é capaz dela pagar Eu vou viajar Ou você tem um dinheiro, me diga se paga o roteiro de quem nasceu pra cantar Eu vou visitar Diga se é estudante, eu sou um representante da cultura popular Eu vou visitar A mocinha tá pensando, ela tá analisando na grana que ela quer dar Ele é bem a amar Você tem um dinheiro que tem, eu não tenho, diga se dá, não dá Eu vou visitar Morena tá pensando, do jeito que eu tô olhando, não tem nada pra dar Eu daqui vou viajar Eu avistei o galego, e esse aí tem bom emprego, quanto é que você vai dar Ele é bem a amar Galego, meu companheiro, você diz, meu bandeiro, quanto é que você vai dar Ele é bem a amar Eu faço uma caminhua, eu peço improvisado Você come, eu também come, eu quero é cantar Eu tô cantando, tu fica aí, demora aí e eu volto já Eu vou saíra da fenda e tu pra mim pra eu passar Isso aqui tá acabado, eu quero lhe explicar O diabo lhe expulsou no inferno, tu vai morar Lá no céu, no céu doendo, São Pedro no Raiochado Eu sou você, eu sou amigo, eu vou te ajudar Hoje são saída, que nem do caminho pra eu passar Eu vou bater no pandeiro, tá com a cara pintada Eu sou que sou o marido e cê é uma palhaçada E ele me trouxe o marido e cê é uma cachorrada Tudo fica aí, demora aí, já volta A nossa mão saída fez o caminho pra eu passar Não tem uma namorada que possa até me amar O peste nasceu, donzelo, e donzelo vai ainda estar Nenhuma jumenta lhe quer pra essa porra Eu sou você, fica aí, eu vou ali, eu volto já Eu sou então saída, que nem do caminho pra eu passar Vamos bater no pandeiro, vamos mudar de toada Vamos cantar o assunto pra toda rapaziada Vamos cantar de proviso e cantar a choqueia gada Tudo fica aí, demora aí, já volta O pão sai, eu tá cedo, tô pra mim pra eu passar Uma senhora educada, uma pessoa de bem Tô vendo quatro estrelas, porque beleza ela tem Quem não gosta de mulher, não gosta mais de ninguém Porque é por você, fica aí, que eu vou ali, eu volto já Ou então saída, que nem do caminho pra eu passar O meu corpo é um transporte que Jesus Cristo me deu Cada olho é um farol, cada pé é um pneu E o sangue é a gasolina, e o motor me saturou E o banjador, tu fica aí, demora aí, eu volto já Só vou sair da frente, que nem do caminho pra eu passar Esse num traje bonito, o bando tá todo bem trajado E gravado e paletó, o sapato é meio engraxado E pelo jeito do rapaz, parece que é deputado Que é por você, fica aí, que eu tô ali, eu volto já Ou então saída, que nem do caminho pra eu passar Esse num é deputado, cai de valor e mulata Pra vender esse porém de casado, ninguém paga E essa idade gravada, e eu sou o cabeça a cada É por você, fica aí, demora aí, eu volto já Ou então saída, que nem do caminho pra eu passar Eu sou mais um burocrata do Nordeste Brasileiro Que era dos olhos azuis e é filho de fazendeiro Quem ganha uma princesa dessa, tem que ter muito dinheiro Eu tô mostrando, fica aí, que eu vou ali, eu volto já Ou então saída, que nem do caminho pra eu passar Esse amor é para a juca, as cores que é dela Ela é doido ao vivo e o chute, eu vejo na dela Se ficar na boniteira, o chute da pede pra ela Eu tô mostrando, fica aí, demora aí, eu volto já Eu vou sair da frente, que nem do caminho pra eu passar Essa do gente bonita, tão linda, pode olhar Essa parece uma barba, e na vitrina eu vou comprar E se colocar na vitrine, o corpo vai carregar Então você fica aí, que eu vou ali, eu volto já Ou então saída, que nem do caminho pra eu passar Eu avistei o moren, de brinco, ele está Tá de brinco, ele está pra admirar Quando chega na cadeia, os taralhos vai adorar Eu vou sair da frente, que nem do caminho pra eu passar O rapaz usando brinco, digo, com capacidade É jovem, é um cababão, digo, na realidade Você não pode usar, porque passou da idade Já tô mostrando, fica aí, que eu vou ali, eu volto já Ou então saída, que nem do caminho pra eu passar Ele está usando brinco, isso aí me convém Usando brinco, você tá de parabéns Ué, se você usar brinco, tu enviar pra mim Já me anotou, fica aí, demora aí, eu volto já E só vou sair da frente, do caminho pra eu passar Olha, essa aqui já morreu, esqueceram de enterrar O coveiro, descuidou, se deixou o cabo a passar Tá parecendo o vampiro, tá aqui no Paraná E aí, ô, amigo, pode errar Então saída, que nem do caminho pra eu passar E agora é tarde, peredo, vamos mudar de do lado Quase é assim, que não vem nada, lá vai rir, você parar Aí eu vou no som que agrado, do mesmo jeito você Mas quem trabalha quer saber, quanto o patrão vai pra cá Escreve, quem sabe, leia, e se você cantar, eu cago Bota o pão, me levando, lá vai rir, você parar Eu não nasci pra ser santo, nasci e estou no pecado Só causa o meu convidado, não sei se Deus vai saudar Eu sou o reto chegado, cantando pra todo o corpo Peço o grano, pouco novo, sem perder, você parar Eu canto pra velho, pro novo, pra o grande, pro pequeno Esse é o nosso acendo da cultura popular Joga pra alto, pequeno, colega, tu vai embora Com o correio, tá lá fora, te esperando pra levar E esse é o santo agora, e o poeta adivinha Tá comendo pipoquinha, vai fazer tua voal Eu canto que só a tia, esse aí tá almoçando Do jeito que eu tô olhando, o vento vai te levar Pelo que eu tô olhando, esse aqui é o menino Já eu sou o nordestino, ele nasceu de soltar Eu dou valor, menino, que eu fui menino também Eu tenho outro na fede, que é como o respeito Eu sei que na liga tudo tem, eu não sou o impostor E esse parece o pastor da universal do mundo Vou lhe chamar de doutor, de capitão, de senado Ele é o civilizado, quem parou vai estudar Esse homem é estudado, eu sei que ele é completo Ah, eu sou o analfa aberto, não sei nem o que é um laudo Gata, eu sou a rébi, explique na uréia Quando chegar na cadeia, o caralho vai adorar E meu nome, meu parceiro, é aquele que tá de lado Com o cabelo arrepiado, para eu sumir pra ela O galeiro tá de lado, ele tá de óculos na cara Quando ele vê uma vara, fica doido pra pegar E esse aqui tá de bermuda, quem quiser malhar o judo Ele é o que tava falando Esse aí tá de bermuda, você que tá com uma boca Eu pareço uma bicha louca, que eu lasquei no Ceará A minha rima não é boca, e aquele é o São Paulino Já eu sou um nordestino, tô sozinho de lá Aquela ali é São Paulino, esse aqui é de primeira Tá procurando a carteira dos outros, tá carregando Esse aqui é de primeira, e aí tá raro, você ganado Quem fez esse, condenado, não sabia até mim Meu cara, é cá tá rimado, e você gado, tá me gado Você gado, me levanta, o lado é rima, você parada Porque meu cá, com esse prato, quando você paga bem amada Todas as pessoas sagradas, tem que ver os pés de girar Eu levo toda a parada, menino, você sacanho Fecho, vai tomar o banho, com o brúdio, vai lhe matar O dinheiro de sacanho, nem precisa de febrilho Esse aqui é o meu filho, o papai me tocou Esse aí é o teu filho, esse aqui já é pancão Esse aqui já é pancão, tem que ver os pés de girar Esse aqui é amarelo, o sacado, o dedo, o dedo, o dedo Se tu ver, tá com o pé, dedo a rosa E eu quero é catar com o pé e o arreiro, dedo a cara Ele vê de jabacara, ele morreu nesse Minha polícia não para, esse aqui é o primeiro E o segundo e o terceiro, que o outro eu vou acunhar Moreno é companheiro e o casado e o namorado Ele tá apaixonado e ele sabe te amar Esse casal engraçado tá com sua namorada Carreira é camarada e não deixa ninguém tomado O galego é camarada com o celular da mão Tu comprou a prestação, ainda falta você pagar Esse aqui é meu padrão e os cabelos tá caindo Mas o resto tá subindo, ele se vai esquecendo Esse aí é cidadão e o cabelo pra quem ouve A mandioca já baixou, tá difícil levantar Ei, 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 para aí cantador, aí é sacanagem É valendo tudo, é valendo tudo, é na rima Eu não gostei, você não gostou, senhor Porque catou a rima, de repente, você que lá lascou o veinho Não, não lasquei o veinho não, o assunto é diferente Lá vai o outro, é você aí, na hora Lá vai o outro, é você aí, na hora Lá vai o outro, é assim, ó É a senhora, muito bem Vamos catar agora, viajando, vem você Viajando, daqui até o Mordé Parou, pode estar agora no assunto agora Agora ele tá solto, só toma a roupa E eu canto Pode buscar Vamos catar agora, hein, você Mais dois Ainda não? Meio dois Eu acho que não Pode vir, mas Então, pera aí, o negócio vai ser diferente agora E daí, mas Eu e você é diferente E eu canto Lascando tudo Na hora, carro E você Agora você vai ser empregado meu Agora lascou Por quem? Você tá empregado? Você tá empregado Mamãe ficou pra vir agora Ah, é? Mamãe disse, meu filho Estou aqui em Salvador Quero ir a São Paulo Quero passar o dia dos pais Com você e meus netos Já que eu não posso buscar Mamãe, vou pagar pra você buscar E eu vou Tá legal? Não Eu vou dizer assim Minha mãe tá na Bahia Como é que eu digo? Aí você diz, tá lá e vai buscar Minhas irmãs do Maranhão Tá lá e vai buscar Maranhão de cantar? Saiu de gatares todinha Se você cantar, eu lhe dou um milhão Não existe milhão mais É um milhão, cara Agora é real, amarelo O dinheiro é meu, não porque eu quiser O dinheiro é um milhão É sua mãe pelada e papai sem calção Tá mesmo Certo? Garante cantar? É sim, olha lá Vai tá lá e vai buscar Vai tá lá e vai buscar Vai tá lá e vai buscar A minha mãe tá na Bahia Deixa aquela puta lá Deixa, não, deixa aquela puta lá Não, tá com a cachorrada Eu paguei pra você buscar Mas você não mandou? Paguei, você tá com a cachorrada Não, eu não vou não, mano. Por que não vai? Não tenho obrigação de buscar a tua mãe, não. Mas eu paguei. Ela foi porque quis. Mamãe foi, mas quem vai buscar, velho? Eu não tenho obrigação de buscar quem não presta para a tua mãe. Quem não presta o quê, velho? Tá pensando o quê? Não é a sua mãe, é o lugar que ela nasceu e se criou. Ah, o lugar que ela criou. A onde a mãe dele mora, ele quer que eu vá para lá. Deu mil e deusar, cara. Por que você não vai? A onde a mãe da mãe dele mora é tão atrasada que nem um real chegou lá ainda. Ah, é, velho? Além de atrasada, é quente. É verdade. Aqui é um clima gostoso no Paraná. Mas é frio, é quente, mas é gostoso. Isso é verdade. A onde a mãe dele mora não é sessenta e setenta graus. Isso é verdade. Lá é tão quente do jeito que as galinhas comem milho e cagam a pipoca na hora. E os irmãos dele é todo apanhando atras. Em toda região. Exatamente. E agora eu me animei. Eu me animei no show aqui. Porque o show da gente é um show tão maravilhoso. Ah, ó. Venha para cá que chegue. Eu vou apresentar uma pessoa da Sociedade. Vem, cara. Quem que é ele? Maicon Jackson vem aqui. Vem dançar pra mim. Para, Maicon Jackson. E aí, tudo bem? Olha, esse aqui é Maicon Jackson? Ah, ele era Maicon Jackson quando era vivo, né? Exatamente. Fiz uma coisa aí pra você, meu amigo. Você não vai medir. É casado ou solteiro? Solteiro? Exatamente. Nunca casou? E nem vai conseguir. Não, não é. Isso aqui é meu bailarine. Eu pago a ele. Verdade. Pra dançar a dança lá. Esse homem dança tudo aqui. Como assim? Nem Maicon Jackson lá dos Estados Unidos dança igual a ele. É. Tá certo? Aqui dança a dança da boquinha da garrafa. Dança tudo. Não acredito. Você nunca viu, não? É bom, toca pra ver se ele dança. Vou mostrar aqui e mostra que você está sendo filmado na Rede Grobo. Tá certo? É assim. Aquela música diz assim. E ele dança tudo tudo. Exatamente. E remole mais, velho. Não só tem ele aqui não, amigo. Não? Tem outro. Quem é? Tem uma pessoa muito importante. Verdade. A mãe dessa pessoa é a rainha dos baixinhos. Agora lascou. Porque tá aqui, meu amigo. Tá aqui? É. A filha da rainha dos baixinhos. Quem é? Com vocês. Ela foi embora. Mas chegou outra pessoa melhor ainda. Eu não acredito. Chegou uma pessoa que... No show da gente. A gente. Quem é, mano? A filha da Xuxa foi embora. Foi a Xaxa, né? Mas chegou uma pessoa que faz o maior sucesso. Verdade. Todo mundo conhece? É famosa. Exatamente. Eu só não acredito. Vem aqui, moça aí, por favor. Dê um passinho pra cá. Isso. Vem, moça. Olha aqui. Tá vendo? Essa pessoa aqui é famosa. Essa aqui é... A mulher do Xureque, a Fiona. Na regra. Ei, moça. Para de brincar com ela, cara. Eu vou lhe defender, moça. Para de brincar com ela, tá? Quem fez, tu vai sozinho, tá? Por quê? Pode brincar assim, não. Fica aí que eu vou lhe defender, tá? Vai defender ela? Vai brincar com quem não conhece. Você é famosa. Vai, vai. Vai brincar com quem não conhece. O quê? Tu sabe que tu da mulher feia é revoltada, né? Não, moça. Não, moça. Não pode não, mano. Fica aí que eu vou lhe defender, tá? E aqui é solteira também, né, moça? Solteira? Solteira. Nunca casou também? Não. Nem vai conseguir. É verdade. Exatamente. Exatamente. Fica aí. Vai lá, Fiona. Vai lá. Ela é minha amiga, ela para no show da gente reta. É legal. É verdade. Vai calar, que já tem dinheiro na boca ali. Isso. Enquanto nós está brincando com os outros, ele está de olho na boca. É. Fica aí que eu vou defender o senhor, sabe? Ele é solteira e é gente boa. É verdade. Primeiramente, você falou que ele é pequeno assim, mas ele não é culpado de ter nascido assim não, tá? Já sei. É o povo. O povo não tem nada a ver. É a natureza. Que natureza? Tu é doido? Eu já sei. É a mãe dele. Que mãe dele? Rapaz, será que é Jesus? Para. Tira Jesus de meio de brincadeira, tá? Quem é culpado? Jesus nem sabe que você existe, né? Não. Para, macho. É o povo dele. O pai dele ter nascido assim é o pai dele. Por que, colega? Ele não sabe fazer as coisas direito, nem assim não. Aí vai fazer ele cheio de pingue e ferreiro desse jeito. Exatamente. Se ele fosse batido, dá para o seu, dá para o seu, dá para o seu. Vou tocar aqui o forró para você dançar. E assim, ó. Vai. Ele está vindo para dele. Toma aí, ele está batendo. 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 Vamos, né? Vamos lá. Mulher feia e mulher bonita. Essa está no CD. Essa é legal. É verdade. É verdade. Eu não sou culpado de ninguém ter nascido feio não, tá? É verdade. Tem moleque não sabe se a realidade fica feio com a boca. Vamos lá. É assim. Mulher feia e mulher bonita. É mais uma. Do CD. É assim. Eu fui para a praia ver mulher bronzeada na arela. Eu vi mulher bonita e também vi mulher feia. Eu fui para a praia de uma bande e me bronzeei na arela. Eu vi mulher bonita, mas também vi mulher feia. Eu fui para a praia ver mulher bronzeada na arela. Eu vi mulher bonita, mas também vi mulher feia. Dizem que a mulher bonita e a quem mais chama atenção. Ela pode ser pobrezinha, morada em um barracão. Mas ela é que faz o homem sentir uma grande emoção. A praia de uma bande e me bronzeia na arela. Eu vi mulher bonita, mas também vi mulher feia. E dizem que a mulher feia tá até dor de barriga. Em todo campo que chega e arruma logo uma brinca. E só anda se rebolando feito bunda de fogo. Eu fui para a praia de uma bande e me bronzeia na arela. Eu vi mulher bonita, mas também vi mulher feia. Você vê a mulher bonita, gosta de andar natural. Tem sorte no emprego, só arruma federal. E as vezes ganha milhões pra fazer comercial. Eu fui para a praia de uma bande e me bronzeia na arela. Eu vi mulher bonita, mas também vi mulher feia. Você vê a mulher feia, fica velha sem leitura. Quando aparece um emprego na rua da amargura. Pajosa, saco, tem lixo nos carros na prefeita. Eu vi pra a praia de uma bande e me bronzeia na arela. Eu vi mulher bonita, mas também vi mulher feia. Dizem que a mulher bonita e a quem anima uma festa. Mulher bonita de paça é lindo, rasta e arresta. Mas se tiver mulher feia, assinal que a festa não prega. Eu vi pra praia de uma bande e me bronzeia na arela. Eu vi mulher bonita, mas também vi mulher feia. Dizem que a mulher feia quando ela é ciumenta. Se seu marido é bonito e ela não lhe sustenta. Toda vez que sai com ele dá coisa que nem jumenta. Eu vi pra praia de uma bande e me bronzeia na arela. Eu vi mulher bonita, mas também vi mulher feia. Dizem que a mulher bonita tem o olhar atraente. Tem o cheiro da maçã, tem o sorriso inocente. E se ela consegue, a nossa toca é valente. Eu vi pra praia de uma bande e me bronzeia na arela. Eu vi mulher bonita, mas também vi mulher feia. Dizem que a mulher bonita é quem mais leva a cantada. Quando ela passa na rua, desperta a rapaziada. Cada um mexe com ela e nem quer saber ser casada. Eu vi pra praia de uma bande e me sorria na arela. Eu vi mulher bonita, mas também vi mulher feia. Dizem que a mulher feia quando leva uma cantada. É do mais feio que ela, mas ela fica amostrada. Chega em casa, desmanhinha, hoje eu fui elogiada. Eu vi pra praia de uma bande e me sorria na arela. Eu vi mulher bonita, mas também vi mulher feia. Eu vi pra praia de uma bande e me sorria na arela. Eu vi mulher bonita, mas também vi mulher feia. Dizem que a mulher feia faz qualquer homem gemer. Faz gemer de emoção, de alegria e prazer. E o homem no braço dela senta a razão de viver. Eu vi pra praia de uma bande e me sorria na arela. Eu vi mulher bonita, mas também vi mulher feia. Dizem que a mulher feia só vive no caritó. Pensando de se casar, tira pó e bota pó. E quanto mais ela se pinta, mais fica uma cara só. Eu vi pra praia de uma bande e me sorria na arela. Eu vi mulher bonita, mas também vi mulher feia. Dizem que a mulher bonita tem o olhar atraente. Tem o cheiro da maçã, tem o sorriso inocente e com isso ela consegue. Eu vi pra praia de uma bande e me sorria na arela. Eu vi mulher bonita, mas também vi mulher feia. Dizem que a mulher feia quando tá enciumada. Começa quebrando prato e tudo dando porrada. E as vezes mata o marido dormindo de madrugada. Eu vi pra praia de uma bande e me sorria na arela. Eu vi mulher bonita, mas também vi mulher feia. Dizem que a mulher bonita quando arranja o namorado. Ou é filho de doutor, presidente advogado. Ele me dá um presente e um carro novo zerado. Eu vi pra praia de uma bande e me sorria na arela. Eu vi mulher bonita, mas também vi mulher feia. Você vê a mulher feia quando arranja o namorado. Ela diz que o noivo é rico, o povo sabe quem é. O velho vende pintoca na porta do cavalo. Eu vi pra praia de uma bande e me sorria na arela. Eu vi mulher bonita, mas também vi mulher feia. Eu fui pra praia de uma bande e me sorria na arela. Se a mãe dormiu comigo e ficou de barriga inteira. E agora é mais diferente e a Lurinha tá dançando. Ela tá se rebolando, lá vai rindo sem parar. E a Lurinha tá dançando, tá com lindo rebolado. Buscava ferro equipado, mas tarde ele encontra lá. Eu quero é cantar rimado e a Marguinha tá dançando. Se é o negócio forçando, ela não acha quem tá. Eu vi, eu tô olhando, peraí meu brasileiro. Com a sacada do bandeiro, agora vai conversar. E quero um rapaz solteiro com a carcinha apertada. Que a gente vê a qualidade e o lugar do cimentar. A menina é do plano, tá pra ir namorado. Mas a gente tem todo viado, nem pra ela não achar. Eu tô meio desconfiado de uma alegria do cão. Parece que a sapatama e a outra vai filmar. Ela ainda é um cidadão, não não cabe a menina. Que a cor em dia é divina, pra que você não tá dançando. Ela ali é pele fina, ela tá com a preta. Parece que não é direito, nem eu vou lhe comparar. Resultado está sabendo, mas sei que a cruza é. Tu não gosta de mulher, eu comecei a brincar. Se eu não gosto de mulher, eu gosto da tua mãe. Carreira, nem toma banho, nem lavo maraculha. É pele da minha mãe, que seu odor é quebrado. Minha mãe não quer viado, que diabo tu vai velar. Tu me chama de viado e a tua mãe não me chama. Quando eu deite ela na cama, eu faço a veste. Minha mãe não me ama, e a sua é uma galinha. Que ela tirou a calcinha pra esse velho cheirar. Pode cantar em delinha, esse velho tá pesando. E eu quero é cantar, arrepende, lá vai ver separar. Eu não sei exatamente o jeito que você canta. Bate força na garganta que eu garanto acompanhar. Já tá no nó desencada, tudo que tá encadado. Seu logo ano viado, agora eu vou pra roubar. Na cara do condenado, nossa poesia muda. E vai você pra virar junto, só falta as caixas. Esse aqui não é mundo, vai ele tá com uma toga. Parece uma bicha louca que eu lasquei no Ceará. O senhor que tá de toga, vai ele tá no capricho de dia. Nove no lixo, de noite sai pra roubar. Você que tá no capricho, esse aqui é companheiro. E eu vou dizendo pandeiro na rima que tu deixar. Esse menino é carteiro, o rapaz é de primeira. Quando vê uma carteira dá um bote pra levar. Esse aqui é de primeira, vai ele não rouba não. Não pode pegar no cartão, é o e-reo, moleque. Leve esse menino cidadão, sei que ele não tá a casa. Leve ele pra sua casa e deixe o dinheiro lá. Não tá bem nesse daí, você não é aposentado. Seu motor já tá quebrado, não tem jeito pra pegar. A gente tá de lado, não gosta de mulher maga. E nem tomando viado, não é gosto pra realizar. Você bate no pandeiro, você bate, eu também morro. Você é, eu também soube, lá vai rir, eu sei parar. E todo mundo tem valor, e eu vou dizer nessa trava. Quem gostou bate uma palma, quem não bate vai parar. Vou bater no meu pai, quem gostou bate na palma. E além do sul, vejo você, reflete. É a senhora! E no relacionamento, eu disse a minha vizinha. Seja muito prevenido usando uma camisinha. E no relacionamento, eu disse a minha vizinha. Seja muito prevenido usando uma camisinha. Aí diz, é uma molesta, uma enfermidade intensa. Você vê televisão, lê jornal e lê imprensa. Não fica aí de joelho, tome logo o meu conselho. Para evitar a doença. E no relacionamento, eu disse a minha vizinha. Seja muito prevenido usando uma camisinha. A gente não pega no beijo, nem no aperto de mão. É transmitida no sangue, através da transfusão. Toda uma extração de dente, se pega de um doente. E a agulha de injeção. Relacionamento, eu disse a minha vizinha. Seja muito prevenido usando uma camisinha. Uma moça comprou uma, depois me pediu segredo. Diz, eu vou me prevenir dessa arde quando é cedo. Vou comprar a camisinha. Para quando eu estiver sozinho, eu vou usar na ponta do dedo. Relacionamento, eu disse a minha vizinha. Seja muito prevenido usando uma camisinha. Relacionamento, eu disse a minha vizinha. Seja muito prevenido usando uma camisinha. Um garoto, meu vizinho, que só 12 anos tem. Falou que até aqui, nunca saiu com ninguém. Vai comprar por precação. Pode que a palma da mão, transmita raios também. Relacionamento, eu disse a minha vizinha. Seja muito prevenido usando uma camisinha. Eu vi um velho dizer a minha ida de mim. Quando vê um namorando, chega dói na minha ida. Vou comprar a meu vizinho. Para quando eu estiver sozinho, usar na ponta da linha. Relacionamento, eu disse a minha vizinha. Seja muito prevenido usando uma camisinha. Relacionamento, eu disse a minha vizinha. Seja muito prevenido usando uma camisinha. Um fazendeiro baiano que mora em Alagoinhas. Quando viu pelo jornal, comprou 10 mil camisinhas. Pra chega boi e cavalo e principalmente pulgaro. Que transa com mil galinhas. Relacionamento, eu disse a minha vizinha. Seja muito prevenido usando uma camisinha. Eu me lembrei da tua mãe que mora na Barra Funda. Começou a sair pro macho e a velha ficou cacunda. Ontem foi pra gafieira. Pegou aide na traseira e caiu o colo da muda. Aí tá errado. O que? Não tem minha mãe nesse verso. Eu vou treinando agora. Pra que? Pra eu cantar a música toda. Exatamente. Vou cantar agora. Vou cantar agora os namoros de hoje em dia. Exatamente. A vida do viado e o sufoco da sapatão. Pronto, eu canto para os sapatões. Vai falar em que? As sapatões. Eu vou falar sobre os viados. Fica aí, tá? Calma. Mas não é viado não, meu? Não, não tô dizendo que ele é viado. Eu mandei ele ficar. Pra escutar a música da gente. Se ele fosse viado também eu conhecia. Eu sabia que ele era viado. Você conhecia? Não é porque ele usa brinco que o cara é viado não. Ai, tá certo. É brincadeira. Fica aí, tá amigo? Exatamente. Aí não é viado não. Gosta de mulher. Gosta ou não gosta? Gosta. Tá vendo? Difícil é as mulheres gostar de você. Não, mas é que ele gosta, ele gosta. Lá vai. Os namoros de hoje em dia. Isso. Essa é legal. E quem é com moça de hoje em dia tem cuidado, mané? Essas moças de hoje em dia no namorado se enrola. Bota uma mão no cintura e a outra mão na pistola. Que a gente olhando de longe parece um feixe de mola. Namorar é muito bom, mas casamento não é com moça de hoje em dia. Toma cuidado, mané. Tem moça que é só namora, é lá por trás do quintal. Um por baixo, outro por cima que nem briga de animal. Beijo na boca e na cara e o cara porra no vara na porteira do burral. Namorar é muito bom, mas casamento não é com moça de hoje em dia. Toma cuidado, mané. Minha irmã de 15 anos no namorado se escora. Às nove e meia da noite o rapaz quer ir embora. É lá de demora aí. E quando a minha mãe dormir nós vai furufar na hora. Namorar é muito bom, mas casamento não é com moça de hoje em dia. Toma cuidado, mané. Que o irmão dele já vem do povo de alto estudo. Moça vessa e a curta que já vem mostrando tudo. Já com cachimbo de fora quem quiser bota o pato. Namorar é muito bom, mas casamento não é com moça de hoje em dia. Toma cuidado, mané. Os namorados hoje em dia só sendo uma tentação. O rapaz pega uma moça e deixa o cabra doidão. Usa uma saia lascada que a gente vê a morada de guardar o pimentão. O namorar é muito bom, mas casamento não é. O moça de hoje em dia toma cuidado, mané. Namorar é muito bom, mas casamento não é. O moça de hoje em dia toma cuidado, mané. Os namorados hoje em dia já virou um zum zum zum. O rapaz pega uma moça sem preconceito nenhum. Se acha cheio de direito chupa no bico do peito na vista de qualquer um. O namorar é muito bom, mas casamento não é. Ei, 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 ei. Vai dilatar, vai. Vai não cantar a música. Eu não gostei dessa. Primeiro, mas recantar um teste de rima, arrepentem pra ouvir. Teste de rima, arrepentem. Eu vou jogar uma rima da minha, você vai pegar, não deixa fazer. Tá legal. Você canta? Vai ser assim. Ei, me diga quem é você pra não saber cantador. Eu sou o homem que a tua mãe faz amor. Eu sou o homem que a tua mãe faz amor. Errou. Tá bom por que? Tá errado. Por que tá errado? Cantador com amor no meu rima. Amigo, tu não estudou não? Não improvisou não, mano. Você é doido? Cantador pega uma caneta e escreva. Cantador em amor. O que vale rimar é a letra final. Cantador tem R e amor tem R. Ah é? Exatamente. Se é pra rimar assim também, desse jeito, quem é que não rima? Tem certeza? Qualquer pessoa pode rimar do jeito que você rima. Qualquer não, pai. Rima quem sabe. Eu garanto rimar melhor do que você. Mais do que eu, você não rima. Eu sou puente e arrepentista. Tem certeza? Na hora. Não, não sei. Eu sou rimador, mano. Não deixa eu botar pra você rima. A rima é assim. Eu canto. Vou perguntar você mesmo. Eu sou mais ligente que eu vou ler que o time de futebol. Eu quero ver. Eu canto. Eu vou dizer assim ó. E menino, quem é você? Cantador pra onde vai? Vou dormir com a sua mãe e contra que eu faço. É assim não, viado. É assim não. É assim não. É assim não. É assim não. Rimei, cara. Dei moça. Errado o quê? Errado. Eu rimei certo. Dei pai que vai dar certo. É com o pai que não sinto. Pergunta para quem estudou e a quem sabe ler. E é verdade? Aí vai tem I no final. Aí é colega. É que vale as palavras que eu completava. Também. Vai e vai deu certo. Deu certo. Você tô na rima e errou no velho. Não sei nada. Errou porque não tô mãe no meio. Errado tá você. Errado. Eu não coloquei no meio da sua vida não. Você colocou aonde? Coloquei de lado. Do lado de quem velho? De lado da rimba. Ah, do lado da rimba tá certo. Eu vinha na carreira e coloquei na véia. Na véia o que? Na véia é palavra. Ivan, agora vai ser diferente. Faça um mensagem. Eu vou pensar agora a vida do dedo duro e o cabueta. Você? Exatamente. É sempre pra valer tudo. É só que vamos nós dois. É o babão vem pra do nome, eu quero dizer com o povo. O dedo duro puxa saco, o cabueta e o babão. E o babão de quatro nome que eu quero dizer com o povo. O dedo duro puxa saco, o cabueta e o babão. Já escreveram o trabalho de Romeu e Julieta. O futebol no inferno, a caveira e o capelo. E eu também escrevi a vida do cabueta. E o babão de quatro nome que eu quero dizer com o povo. O dedo duro puxa saco, o cabueta e o babão. Sabemos que cabueta por todo mundo é malvito. É primo, tá besta, fera, parente do anticristo. Ele é piô de queiju daquele que vendeu. E o babão de quatro nome que eu quero dizer com o povo. O dedo duro puxa saco, o cabueta e o babão. O cabueta é traidor, nojento, cabueta e safado. Ninguém quer sua amizade. Ele é amaldiçoado em todo canto do mundo. O cabueta é um adeado. E o babão de quatro nome que eu quero dizer com o povo. O dedo duro puxa saco, o cabueta e o babão. O povo sabe, eu sei, que cabueta é assim. Dedo duro puxa saco, nojento, safado e ruim. Ele tem todas as maldades do coração que caiu. E o babão de quatro nome que eu quero dizer com o povo. O dedo duro puxa saco, o cabueta e safado. No mundo tem tanta gente maldosa nessa nação. Me violento, mentiroso, terrorista de esquadrão. O cabueta é o pior porque aponta o irmão. E o babão de quatro nome que eu quero dizer com o povo. O dedo duro puxa saco, o cabueta e safado. O cabueta é um adeado por toda a população. O bajulo, o dono da firma. E o sujeito babão de vez em quando safado. Leva uma pista no fundo. E o babão de quatro nome que eu quero dizer com o povo. O dedo duro puxa saco, o cabueta e safado. No suprimundo do crime quem manda é o mais forte. Se o cabueta terminou a sua sorte. O chefe não lhe perdoe, sua sentença é a mão. E o babão de quatro nome que eu quero dizer com o povo. O dedo duro puxa saco, o cabueta e safado. O cabueta não era pra viver solto na rua. O cabueta dos colegas em vez de ficar na sua. Esse milício avisa de cem pó da mão da lua. E o babão de quatro nome que eu quero dizer com o povo. O dedo duro puxa saco, o cabueta e safado. Eu já vi pai de família chorando sem ter sossego. Os filhos passando fome e ele pedindo arrego. Com o calço de cabueta ele perdeu o emprego. E o babão de quatro nome que eu quero dizer com o povo. O dedo duro puxa saco, o cabueta e safado. O cabueta é sem moral, a cara linda e safado. Se o pai não me reclamo, se o cara não fala nada. E ele desce ele bagando, entregando os camarada. O cabueta e o babão de quatro nome que eu quero dizer com o povo. O dedo duro puxa saco, o cabueta e safado. O cabueta e safado. O cabueta é corajoso, se tem medo ele não sente. Entrega pra que a pessoa seu pai rumo e parede. Por causa de cabueta e enfocado, tira dele. O cabueta e o babão de quatro nome que eu quero dizer com o povo. O dedo duro puxa saco, o cabueta e safado. Quando ele cai na cadeia, o cuidado ta lascado. Se der bugueira amanhece dentro da cela enforcada. O cabueta e safado não me reclamo, se eu quero dizer com o povo. Dentro do puxa saco, o cabueta e safado. O cabueta é sem moral, o coração mesmo não tem. Entrega pra que a pessoa, o peste não faz o bem. Entrega até a mãe dele e o peste assim no cabueta. O cabueta e safado não me reclamo. O cabueta e safado não me reclamo, se eu quero dizer com o povo. Dentro do puxa saco, o cabueta e safado. O cabueta nasceu só pra cabueta ochou. Do lugar onde trabalha, ele entrega velho novo. No safado que ganhou o nome de Babaú E o Babon não bate o nome, eu quero dizer o povo Dedo tudo, puxa salto, cabuleiro, babalô E o Babon não bate o nome, eu quero dizer o povo Dedo tudo, puxa salto, cabuleiro, babalô E o Babon não bate o nome, eu quero dizer o povo Dedo tudo, puxa salto, cabuleiro, babalô Quem viu o chão, bate a palma, bate a palma Apenas graça, essa aqui foi a vida do estado Agora nós vai ter um pouco filmado Quem for o bordo não chega e não, quem for o gordo também não se aperreio E eu acompanho E oito bordo para o mago, grande diferença tem Mago pesa trinta quilos e o gordo pesa um cem O bordo para o mago, grande diferença tem Mago pesa trinta quilos e o gordo é tarde cem O homem bordo quando vai fazer amor Chamando a mulher de flor, conversa com animais Ela lhe beija, lhe abraça e faz carinho Ele me espera um pouquinho que ainda tá faltando O bordo para o mago, grande diferença tem O bordo pesa trinta quilos e o gordo pesa um cem O oito bordo para o mago, grande diferença tem O bordo pesa trinta quilos e o gordo pesa um cem O cabra mago quando arruma uma menina Leva ela pra uma esquina, dá um beijo no pescoço Pergunta a ela, meu benzinho, tu és casado E ela diz, eu tô cansada de tomar sopa de ouro O bordo para o mago, grande diferença tem O bordo pesa trinta quilos e o gordo pesa um cem O homem bordo quando ele vai desachar Reserva o melhor lugar pra ele andar na frente Quando ele senta vai logo botar nos pés No lugar que cabe dez, só dá pra ele E o oito bordo para o mago, grande diferença tem O bordo pesa um cem O bordo pesa um cem E o oito bordo para o mago, grande diferença tem O bordo pesa um cem E o oito bordo para o mago, grande diferença tem O bordo pesa um cem O bordo pesa um cem O cabra mago quando vai fazer viagem Prepara sua bagagem, coloca a mala na mão A cara é seca, o braço é ver dois espelhos Valecendo um esqueleto, fazendo medo E o oito bordo para o mago, grande diferença tem O bordo pesa um cem E o bordo é mais de cem O homem bordo quando ele cai numa briga Basta empurrar a barriga, derruba dez de uma vez Se ele cair, tá resolvido a questão Fique balando pro chão e pra levantar levou-me E o oito bordo para o mago, grande diferença tem O bordo pesa um cem E o bordo pesa um cem E o oito bordo para o mago, grande diferença tem O bordo pesa um cem O bordo pesa um cem O cabra mago quer dar um anibalento Pula pra trás e pra frente porque o corpo é maneiro Entra na briga, leva vontade, sai doidão Só se vê osso no chão, ele espalha no terreiro E o oito bordo para o mago, grande diferença tem O bordo pesa um cem E o bordo é mais de cem O homem bordo dá uma que é tranquilo Quando ele peça naquilo, entra logo em desespero Só vê mulher se pôr na televisão O bicho morrendo na mão, que nem colete E o bordo é mais de cem O bordo pesa um cem E o bordo é mais de cem O bordo pesa um cem E o bordo pesa um cem E o bordo pesa um cem Mulher sai com mag persones do seu jeito Perde até o direito Porque arruma o marido Você é fraco, na cama não dá prazer Mulher não quer amanhecer ao lado do pau e frio O homem gordo quando ele vai à praia se vê O rabo de saia fica logo aperreado Não tem mulher que se agarre com ele Quem dormir debaixo dele passa o suporte danado O homem gordo quando ele vai à praia se vê O mago pesa 30 quilos e o bordo pesa algo cheio E o ar de godo para o mago pra me diferenciar tem O mago é doido naquilo e o bordo pesa algo cheio Você fala mago e godo, você parece a gente Sou bojo, mas sou gostoso, não quero ser magazine Parecendo uma caveira pra correr atrás de mim E o ar de godo para o mago pra me diferenciar tem O mago pesa o pitaquinho e o bordo é mais decimente E o ar de godo para o mago pra me diferenciar tem O champanhe é o viado, o enviado também E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, assinado Aí não falo não bota, vai alascando Eu não gostei Não gosto da música, não gosto do mal Gostei não Mas que nem gosto de quem é magro gostou Então praxe, colegas Quem gostou de matar a prova desse requinto E nós está jovem É o meu salário atrasado O meu dinheiro está puro Andando de coletivo Passando maior furto E o meu salário atrasado e o meu dinheiro está pouco Andando no coletivo, passando o maior sufoco E o meu salário atrasado e o meu dinheiro está pouco Andando no coletivo, passando o maior sufoco Nas homilhações do mundo, suporto porque sou vivo Vou ser um dos homilhados, é esse o maior motivo De me inspirar escrevendo sufoco no coletivo E o meu salário atrasado e o meu sufoco está pouco Andando no coletivo, passando o maior sufoco O ônibus é abusivo, os trajetos que ele faz E os terminais quando chega e grita vambora, rapaz É um gemendo na frente e os outros a cunha na paz E o meu salário atrasado e o meu dinheiro está pouco Andando no coletivo, passando o maior sufoco E uma mulher sem paz, do oi no jainha puro Gritando seu motorista, para de sinal eu me furo Tão me espetando por trás com o negócio doce do E o meu salário atrasado e o meu dinheiro está pouco Andando no coletivo, passando o maior sufoco No final do ano do furo, eu vi o velho Jacinto Andando no coletivo, dizendo o meu instinto Que esse povo moja arranca a fivela do meu sim E o meu salário atrasado e o meu dinheiro está pouco Andando no coletivo, passando o maior sufoco E um rapaz novo em destino, estava numa esquina Subiu no ônibus lotado e naquele pinapina Chega e virava os olhos na traseira da menina E o meu salário atrasado e o meu dinheiro está pouco Andando no coletivo, passando o maior sufoco É sempre a mesma rotina ali a semana inteira Quando chega na parada, grita logo a carboeira E na frente não cabe mais, só se botar na traseira E o meu salário atrasado e o meu dinheiro está pouco Andando no coletivo, passando o maior sufoco E o meu salário atrasado e o meu dinheiro está pouco Andando no coletivo, passando o maior sufoco E o meu salário atrasado e o meu dinheiro está pouco Andando no coletivo, passando o maior sufoco E o meu salário atrasado e o meu dinheiro está pouco